Tribulantes da Universidade de Brasília, em especial vocês aí do PAS 2, a prova se aproxima, e a galera sempre pede aqui pra gente fazer as minhas apostas, né? Quais são as minhas apostas aí pra prova de vocês. Dessa vez eu resolvi fazer diferente, tô trazendo aqui as minhas apostas, mas além disso eu trouxe pra vocês aqui o Memorex, tá? Que é um brinde aí que eu tô fazendo, que vai tá na descrição do vídeo aí, um formuláriozinho pra galera preencher e poder baixar o Memorex de revisão, tá? Já vou falar sobre ele, mas eu tô gravando inclusive aqui no Memorex pra gente falar sobre as minhas apostas aí para a prova de vocês. Nós estamos na reta final, na semana de prova, né? E aí a galera sempre pergunta quais são as obras que eu penso que pode aparecer, que tem uma chance boa, né? Então, eu sempre faço ao longo dos meses, nas aulas, algumas indicações, e na véspera eu vou enxugando às vezes a minha lista, às vezes eu mudo alguma coisa. Então é importante a gente estar ligado aqui. Quem quiser dar uma olhada nas minhas apostas para a prova do PAS 2, nesse vídeo eu vou tentar estabelecer isso pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é o Memorex, tá? Que eu fiz pra vocês, então. Lembrando que a galera do curso de Análise de Obras, eu liberei já o e-book de questões comentadas. Lá nós teremos mais de 400 questões comentadas, e principalmente aquelas obras que eu sinto que tem uma chance boa ali, né? A gente coloca mais questões. Então quem quiser adquirir vai estar na descrição do vídeo também. Quem não é do curso, né? Quem é do curso de Análise de Obras já tá lá, não tem custo algum. E quem não tá no nosso curso de Análise de Obras e quer adquirir, o link vai estar na descrição do vídeo também. Então vamos lá. Vamos conhecer aqui quais são as minhas apostas para a prova de vocês, tá? Na prova aí de 2022. PAS 2 de 2022, o que eu penso que pode vir? Vamos lá. Aqui, nas obras musicais, que é uma das coisas mais importantes para a prova de vocês, por isso que aqui no Memorex eu coloquei um resumo de todas as obras, tá? Não só das que são minhas apostas, né? Olha só. O que eu coloco aqui pra vocês? Na minha opinião, existe uma chance muito boa da presença aí de Krab Kanon, do Bach, certo? Por quê, pessoal? Porque a gente só tem basicamente duas obras clássicas, né? Nós temos Cavalgada das Valkírias, ópera, concerto e tal. A gente tem poucas aqui, né? As músicas eruditas aqui. Então nós teremos Cavalgada das Valkírias, que já caiu em 2021, já caiu em 2019. Pode vir em 2022? Pode. Mas pelo fato de já ter sido cobrado pelo menos duas vezes, eu tô apostando que talvez a banca resolva colocar aqui, contemplar músicas que não foram cobradas ainda. Então eu colocaria aqui Krab Kanon como sendo a minha primeira aposta aqui das obras musicais. É uma obra mais simples, assim, de entendimento, né? É um palíndromo musical, a gente tem que lembrar dessas características ali, mas tá aqui no Memorex pra vocês também, tá bom? E aí é o seguinte. A gente tem como segunda obra aqui na minha lista o Sal da Terra do Beto Guedes, tá? O Sal da Terra do Beto Guedes, apesar de ter vindo timidamente lá em 2021, eu penso que faltou um aprofundamento na discussão ambiental. Então por isso que eu acho que essa obra pode vir, mesmo tendo eles terem colocado na edição de 2021, eu penso que existe uma possibilidade de cobrança, tá? Então por isso que eu estou mantendo aqui na minha lista. Ela esteve na minha lista no ano anterior, mas eu acho que ela pode vir também nesta edição só pra cobrar mais a obra, explorar a letra, explorar mais elementos aí da letra, a questão ambiental, sentir falta disso lá na cobrança de 2021. E aí, dentre as outras obras musicais, a gente até pode ter a presença de Reisado do Pastoreio, tá? Mas eu tinha que optar, porque senão eu ia marcar tudo, né? Então eu deixei de lado o Reisado do Pastoreio. Inclassificáveis, Cota na Esmola, Maria da Vila Matilde, são obras que é esperado sempre, tá? Essas três obras, elas são esperadas sempre. Essas aqui, ó. Então elas sempre vão ficar circulando as provas ali. Eu não quis colocar nenhuma das duas ali, nenhuma das três, aliás, por entender que já tem um quantitativo de cobrança interessante, caiu em 2019, caiu em 2020. Apesar de não aparecer em 2021, eu acho que uma das três deve vir, mas eu tô apostando nas novidades, tá? São temáticas de fácil assimilação, inclassificáveis, Cota na Esmola e Maria da Vila Matilde, por isso que eu tô aqui trazendo outras opções, tá? Dentro aqui da nossa listagem ainda, tem capoeira e carimbó. Capoeira apareceu, né? Nós tivemos ali a cobrança lá junto com a pintura do Rugendas, Roda de Capoeira. Só que lá foi muito mais cobrando a Manifestação Cultural Capoeira do que cobrando Rugendas. Então, eu acho que pelo fato de capoeira já ter vindo, tá faltando a cobrança do carimbó. Então pode ser que venha ali a Manifestação Cultural Carimbó na prova de vocês. Na sequência, eu também apostando nas novidades, eu tô trazendo aqui na minha lista, apaixonada por você, da Gina Lobrista, tá? Que seria muito interessante, né? Ela merece aí essa homenagem da prova. Tomara que ela venha, tendo em vista que vai ser a penúltima prova com essa matriz. Então, o ano que vem, 2023, vai ser a última edição, provavelmente, com essa matriz de vocês. Então, eu espero que eles tragam logo e homenageiem aí a Gina Lobrista com a temática, né? Que ela apresenta aí nessa obra. E, na sequência, Mar de Brasília, tá? Aqui é um D, né? Lá na matriz original, na primeira listagem, eles colocaram Mar e Brasília, mas o original é Mar de Brasília, né? Eles corrigiram depois. Aqui é uma expectativa muito grande por ser uma obra que vai falar de Brasília, vai falar do Distrito Federal. Eu já falei isso aqui nas aulas. Inclusive, há uma possibilidade deles colocarem a cidade a uma só também, lá das obras audiovisuais. Mas, entre as duas, eu já destaco logo que essa aqui é uma aposta interessante para falar sobre a história de Brasília, falar o que a canção traz, como é que ela retrata Brasília, a questão de destacar as belezas de Brasília, né? A parte geográfica, principalmente. Vou falar do Cerrado também, características do Cerrado, né? Que aí eles podem puxar para a Biologia, não só a Geografia, e, de repente, explorar alguma coisa das riquezas naturais aí do Distrito Federal, né? Então, a Geografia, Biologia, Física também, na questão que ele fala do azul do céu, do que o mar, né? A questão da maneira como isso reflete. Então, isso pode... O examinador é criativo, ele pode até puxar para exatas. Cabácia d'água do Alberto Salgado. Eu... Sempre está na minha lista, mas o ano passado veio, apesar que veio em Biologia, né? Não veio a obra, a obra em si. Eu senti falta de uma cobrança maior falando da obra. Eles trouxeram Biologia ali. Então, eu tirei da minha lista aqui, mas é uma obra que, assim, está presente aqui, é uma obra que tem uma chance boa. Tirei da minha lista e coloquei aqui Tribunal do Facebook, tá? Tribunal do Facebook na listagem anterior, é uma obra que já está na listagem faz tempo. Ela caía sempre e aí nessa matriz ela deixou de ser cobrada, né? A gente não teve cobrança ainda. Estou na aposta das novidades, então estou colocando aqui Tribunal do Facebook na minha lista, tá? E aí a gente entra nas obras teatrais, nas obras de teatro. Eu sempre falo nas aulas, né? Nas lives que nós fizemos ao longo do ano aí, aos domingos. Eu sempre destaquei que as duas obras sempre são esperadas e o custo-benefício é maravilhoso. Lembrando que o examinador, o que ele vai fazer? Ele vai olhar as obras musicais, aí selecionar uma, duas ou três. Vai olhar as obras teatrais, selecionar pelo menos uma. Olha as obras visuais, selecionar pelo menos umas, duas ou três. Então ele vai por categoria, por isso que eu estou indo aqui em categoria. Nas obras teatrais, Inimigo do Povo já foi bastante cobrado, mas é uma obra que, se a gente tomar por base o que aconteceu com Casa de Bonecas, que era do Ibsen também, toda vez caía. Essa obra aqui caiu em todas as edições até agora. E eu acho que ela vai continuar caindo. Porém, eu acho que dessa vez eles vão trazer medida por medida, porque eles só trouxeram um item na prova passada, na prova de 2021. E eu estou achando que eles podem trazer e falar um pouco mais sobre medida por medida. Lembrando que aqui são duas obras, duas peças de cinco atos, tá bom? O que mais que nós temos aí? Então eu acho que as duas vêm. Se eu tivesse que escolher uma das duas, assim, que o examinador talvez pode privilegiar, talvez seja medida por medida, trazendo um pouquinho mais de itens, porque só caiu um item na prova passada. Inimigo do Povo, nós já temos com certeza mais de dez itens cobrados nessas três edições aí, 19, 20 e 21. Mas eu ainda acho assim, ainda assim que vem, tá? Costumam ser itens muito fáceis a parte de teatro. Aí, visuais. É outro bloco de obras muito cobrado. A gente está indo aqui dos mais cobrados para os menos cobrados, tá? Obras visuais. O que nós temos aqui? Na parte de visuais, pessoal, o rapto de proserpina está na minha lista aí já tem um tempinho. O rapto de proserpina chegou a cair em língua estrangeira, mas não veio, assim, dentro da prova, cobrando sobre a história, como é que é, sobre a escultura, sobre o Bernini, o barroco ali, não apareceu. Então, apesar de ter vindo em 2021, ter vindo lá em 2019, eu estou sentindo falta de uma cobrança ainda dentro da arte, do campo da arte, na parte 2 da prova. Que língua estrangeira caiu, sim, explorando a história e tal, mas dentro da parte 2 da prova, não caiu ainda explorando muito a arte. Caiu aplicado em outras disciplinas. Então, eu estou esperando ali, por isso que eu coloco o rapto de proserpina na minha lista mesmo, ela aparecendo ano passado nos itens 48, 49, 50 e 51. A Igreja de São Francisco não foi cobrada ainda, nós tivemos a cobrança lá do Aleijadinho no item 62, na prova de 2019. Eu acho que pode vir, tendo em vista que o barroco brasileiro, em especial o barroco mineiro, não foi contemplado ainda nessa prova. E aí, eles podem colocar um item para falar da arquitetura da Igreja de São Francisco, ou então para falar do Aleijadinho, ou então do Mestre Ataíde. Aqui na sequência, Roda de Capoeira já foi cobrada, então por isso que eu acho que pode, talvez não venha. Maria Antonieta com Rosa é uma aposta que está na minha lista e já tem duas edições, eles não cobram. Eu estou confiante que eles vão trazer, vão colocar dessa vez, seja para falar da obra em si, seja para falar ali dos antecedentes da Revolução Francesa, tá bom? Juramento dos Horácios, é uma aposta também que eu estou aqui muito confiante que vai cobrar, e aqui a gente vai estar falando já depois da Revolução Francesa. São duas obras que têm ali uma certa proximidade, né, no assunto, uma fala do período anterior, outra fala do período posterior, são duas obras bacanas aí para a gente revisar a Revolução Francesa, né? Uma das duas eu acho que vem, eu estou com elas aqui na minha lista, tá bom? E aí, pessoal, Impressão Nascer do Sol, clássico, caiu bastante do Monet, eu acho que eles não vão colocar dessa vez, porque já foi cobrado mais de uma vez, Impressão Nascer do Sol, ela apareceu, na verdade, lá em 2020, né, em Língua Estrangeira, na parte 2 ainda não apareceu, pode até ser que venha na parte 2 da prova, dentro da prova depois de Língua Estrangeira, a partir do item 11, mas eu tenho que fazer algumas escolhas aqui dentro, né, então eu vou deixar de lado o clássico, por já ter sido contemplado pelo menos lá em Língua Estrangeira, vou deixar atrás da Estação, que curiosamente foi uma obra que já foi explorada bastante, caiu em 2021, caiu em 2019, que a gente nem imaginava que fosse cair tanto, né, vou deixar de lado Cartier, que eu sempre apostava nela dessa vez, e vou colocar aqui, ó, o Lotré, Jane Avril, tá, eu acho que eles vão colocar aqui o pai da campanha publicitária, né, do cartaz publicitário, né, a litografura, a litografia, eu acho que eles podem trazer aqui o Cartier na nossa edição, tá bom? Redenção de Cannes já foi cobrado, então eu acho que talvez eles não coloquem aí, já foi cobrado e muito explorado, inclusive na prova de 2021, talvez não cobrem novamente, então por isso que eu não coloquei. O Goia já foi cobrado lá em 2019, né, na primeira prova dessa matriz, não acho que eles vão cobrar de novo, eu ainda aposto nas inovações, então vamos lá para as inovações. Moema, pessoal, é uma aposta importante que eu tenho aí de obra nacional, né, obra que traz a temática nacional, essa obra aqui com certeza ela está na minha lista, na última edição eu apostei lá na Redenção de Cannes para falar dessa questão, né, do, é, brasileira, do branqueamento e tudo mais, e agora eu estou apostando em Moema, tá, Moema, Vitor Meirelles, eu estou apostando aí que eles vão contemplar ou Moema ou Independência ou Morte, tá, se eles quiserem falar aí da, né, por conta do Bicentenário, da Independência, eles vão colocar Independência ou Morte aí para a gente, tá, seria muito legal porque acho que faz muito mais sentido colocar esse ano do que, por exemplo, ano que vem, então, está na minha lista Independência ou Morte do Pedro Américo, além também de Anártia, tá, pessoal, Anártia, Olivácia, ela está aqui na minha lista para falar das Expedições Naturalistas Brasileiras, então, são três obras para a gente revisar aqui o Brasil Imperial e a gente falar sobre vários aspectos aqui do contexto brasileiro, então, a gente vai ter aqui, principalmente ali, 1822 até 1890 mais ou menos, a gente vai ter aqui um recorte histórico trabalhando essas três obras aqui, então, eu acho que seria muito importante porque essa temática na parte histórica ela é explorada na prova, mas aqui eles podem explorar outros aspectos também, então, por isso que Moema estou esperando, estou esperando a Anártia, até mesmo, pessoal, dando um toque para a galera, biologia, reino planta, e aí, eles podem explorar, tá bom? E falar também das expedições naturalistas, Independência ou Morte, a temática da Independência, a questão não só ali do Dom Pedro I, mas do Dom Pedro II, os antecedentes da abolição, o período da Independência até a abolição, os acontecimentos ali, isso pode aparecer aqui, tá bom? Noite Estrelada do Van Gogh já foi cobrado, foi cobrado lá na edição de 2020, acho que talvez eles não vão cobrar, porque na edição lá eles cobraram uma folha inteira só sobre essa obra, foi do item 11 ao item 18, depois do item 19 ao item 24, eles cobraram do 11 ao 18 muita coisa sobre a obra em si, misturaram com física, com química, e no 19, 24 também, aplicando nas ciências ali. Então, talvez não venha, porque foi muito cobrado, mas é uma obra clássica, é uma obra muito bacana, muito conteúdo aqui dentro dela, mas eu penso que eles podem trazer aqui as inovações. não vai cair esse tudo de obra, tá gente? Eu estou priorizando aqui pelo menos metade ou menos da metade, então eu estou destacando as possibilidades, né? E aí, vamos ver o que eles vão fazer aí nesse final de semana. Aí, entrando nas obras audiovisuais, que é um dos blocos que menos cai na nossa listagem, eu estou pensando aí na possibilidade deles colocarem a cidade é uma só do Adirley Queiroz para falar de Brasília, para falar dessa questão do contexto da construção de Brasília, né? E todo aquele recorte que é feito dentro desse documentário, tá? Então, eu acho que seria muito legal eles homenagearem aí essa obra. O Christian Mariu ali talvez não venha, plataforma de geoprocessamento da FUNAI, já eles meio que ensaiaram uma cobrança, teve um item lá no final, o último item da prova tinha um gráfico lá que tudo indicava que seria algo nesse sentido, mas se cair também é muito tranquilo, porque o que o Ariu traz lá, essa temática indígena é uma temática importante, mas é uma temática que a gente está mais acostumado a estudar na escola, é uma temática mais comum, né? Porque lá no vídeo ele vai apresentar, ele vai falar um pouco dos termos, né? Das palavras, a questão do uso de alguns termos que caíram em desuso, que são pejorativos e tudo mais, e alguns dados, né? Das quantidades de etnias e tudo mais, então eu acho que se cair vai ser tranquilo, mas eu estou colocando aqui e apostando em outras obras, então eu vou apostar aqui na cidade é uma só e vou apostar aqui em conservar a Amazônia em uma questão ambiental, justamente para discutir a questão da Amazônia, em 2022, 2021 e 2022 se falou muito da Amazônia, eu acho que eles podem aproveitar aqui para colocar biologia, colocar química, então eu acho que eu estou trazendo essa obra aqui, isso porque Parque Nacional da Serra da Canastra acabou sendo cobrado em 2020, então eu acho que eles podem trazer para a gente aí conservar uma Amazônia nesta edição. Precisamos romper com silêncio, Jamila Ribeiro, vez ou outra aparece ali, alguma discussão nessa questão, principalmente questão racial, a pauta racial, isso a gente tem outras obras que fazem essa discussão, então por isso que eu acho que talvez não venha e aí eu estou apostando somente nessas duas aqui, beleza? Obras textuais, pessoal, a gente sabe que Machado de Assis é quase que fixo aí na prova, sempre a gente tem uma expectativa de cobrança, a gente já teve a cobrança de pai contra mãe em 2020 e aí em 2019 nós só tivemos uma prova, uma obra sendo cobrada de textuais que foi Úrsula, Úrsula veio de novo em 2021, O Bom Crioulo veio em 2021, Sonho Africano veio, Meus Oito Anos veio, A Canção do Exílio veio, então assim, eu estou achando porque assim, era o bloco de obras que menos caía na prova, estrategicamente era o menos importante, tirando, abaixo dos contos, né? E aí, agora não, agora eles, como eles, 2021, eles trouxeram bastante coisa, então aqui a gente pode esperar talvez uma tendência de cobrar pelo menos três, e aí, eu acho que eles não vão repetir o pai contra a mãe porque já foi cobrado, então eu penso aqui que eles vão colocar Igreja do Diabo ou a Cartomante ou o Enfermeiro, apenas um, tá? E aí se eu tivesse que eliminar um da lista, eu talvez eliminaria a Igreja do Diabo e aí ficaria entre Cartomante e Enfermeiro, tendendo a marcar o Enfermeiro como sendo, se eu tivesse que dos três escolher um, né? E aí a gente tem as outras obras que são os poemas, né? E os livros ali que vão discutir e transitar pelas escolas literárias, né? Pelo romantismo, pelo simbolismo, parnasianismo, né? Lembrando que todos os contos aqui são realistas do embaixado, né? Aí o que que acontece? Eu vou ter que escolher, então eu fui naqueles menos cobrados, então eu fui aqui em Marieta, tá? Marieta do Castro Alves tá na minha lista, então, meu sentimento de que pode cobrar na prova de vocês, porque as outras aqui de cima já foram cobradas, tá? Claro que a Canção do Exílio eu esperava a cobrança maior de itens, só teve um item, que é o item 68, eu esperava mais itens ali, mas a gente tem que priorizar aqui, então eu tô colocando Marieta na minha lista, estou colocando O Mal Secreto, tá? E estou colocando Esmalha, beleza? Então, tô colocando algumas obras aí na expectativa de uma rotatividade, tá? Numa mudança ali de obras. Então esse é o bloco de obras que nós temos, que é o bloco de obras das obras mais literárias ali, aquelas atreladas às escolas literárias mais clássicas, né? E aqui, a gente tem o Kant, que aí aqui já foge um pouco, né? Aqui a gente já tem uma obra mais atrelada à filosofia, o Kant eu sempre aposto nessa obra, né? Então, aqui eu continuo apostando nela, o Kant foi cobrado em 2019, e eu tô achando que ela vai retornar aqui na prova de novo, tá? E aí embaixo, nos textos livres, nos avulsos ali, que são artigos e reportagens, aqui já é bem aleatório, né? A gente sabe que a desobediência civil do Torro sempre tem uma força maior aqui de presença, por isso está na minha lista, e aí, mesmo já tendo sido cobrado aqui três vezes, já, mas eu acho que pode vir novamente, e aí a gente tem que escolher alguma dessas aqui, né? Um olho na ciência, o outro na indústria, já caiu em 2020, talvez não venha, constituição, não costuma cair, texto da constituição, costuma cair, talvez isso aqui mais para você fazer uma leitura melhor de alguns pontos dos direitos sociais, Declaração Universal dos Direitos Humanos também, eu acho que não deve vir muito ali a literalidade, é mais uma discussão, você tem que ter noção do que que é. Museu Nacional, pessoal, existe uma possibilidade de cobrança, mas eu acho que já passou um pouco esse período da discussão aqui, não faz sentido para mim a presença dessa obra aqui, claro que aqui sempre é no achismo e na minha experiência, eu não sou examinador, eu vou aqui sempre no meu chute, rompimento da barragem de Mariana, eu acho que faz muito mais sentido a presença, apesar que já foi cobrado lá em 2020, mas é um assunto, pessoal, esse assunto de barragem, de questão ambiental, isso sempre está em voga, 2021 e 2022 a gente continuou tendo imenências de outros acidentes, alguns não aconteceram, desabamento por questão de enchente, de chuvas e tudo mais, isso sempre está tendo, então é uma obra que pode retornar, certo? E eu tenho que escolher um desses artigos científicos da revista FAPESP, entre o olho na ciência, eu vou aqui, entre o olho na ciência e onde as cientistas não tem vez, eu vou onde as cientistas não tem vez, principalmente para discutir a questão da mulher na ciência, tá? Então, tem essa possibilidade aí. Lei Maria da Penha foi cobrada em 2021, talvez não venha, até porque tem a música Maria da Vila Matilde já para discutir sobre isso aqui. então eu ficaria com essas três obras aqui na parte dos avulsos, tá? Então, aqui, ó, três obras na parte dos avulsos, essas quatro obras na parte dos textos e aqui em cima a de visuais, né? eu tenho aqui metade das obras, né? Eu estou indicando aqui metade pelo menos e aqui mais ou menos metade nas musicais, né? Lembrando que Inimigo do Povo e medida por medida eu coloco todas elas, o custo-benefício é excelente, a gente precisa revisar esse grupo de obras aqui porque é muito tranquilo, tá bom? Então, tá aqui minhas apostas para a prova, então, do PAS UNB, do PAS 2022, do PAS 2, né? E aí, pessoal, vou deixar para vocês aqui o Memorex, tá? Para quem quiser é só preencher o formulário e no final, né? Marcar o link ali, né? Pegar pelo link lá, baixar o documento e fazer a revisão. Aqui eu tentei extrair as coisas mais importantes que eu penso e daquelas obras que eu indiquei aqui que são as minhas apostas, né? Eu tentei extrair aqui as principais informações que eu acho que você precisa saber, tá bom? Então, lembre-se, quem quiser aqui também adquirir o e-book de questões comentadas das obras, tá na descrição do vídeo e o link para baixar o Memorex também está. Beleza? Uma boa sorte a todos vocês, contem comigo sempre. a gente continua aí liberando vídeos todos os dias de revisão do Pais 2 de Matemática eu não liberei muitos ainda, eu vou liberar ao longo dessa semana e a gente vai liberando vídeos aí diários de revisão, tá bom? Boa sorte, pessoal, valeu, contem comigo sempre, tamo junto, tchau, tchau. Tchau.